Soltamos aqui um pequeno regimentozinho, né? Considerando a decisão da venda do veículo do Sintep-MT, aprovada pela Assembleia Geral do dia 2 de outubro, bem como aprovada pela Diretoria Executiva, Diretor Regional e Subdiretor Regionais, autorizaram o sindicato a vender a um sindicalizado em R$ 25,00, conforme as seguintes condições. Primeiro, o valor da prestação do veículo será descontado em folha de parimento, portanto, o adquirente precisa ser filiado ao Sintep. Precisa ter margem de salariado, se não tiver margem, feito o sorteio, vamos oficializar as pessoas para ver se tem a margem. Se não tem, essa pessoa já foi escolhida e vai para o segundo. Precisa ter margem. Fazer contato com o prevendo. Vamos fazer o contato com o prevendo, onde será escolhido o compromisso. Serão sorteados três nomes no primeiro momento. Três, caso o primeiro, o segundo, e o terceiro, quando eu não tiver, nós vamos ter que fazer um outro sorteio. Caso haja a decisão do contrato, quem for o beneficiado vai ser descontado imediatamente na decisão contratual do salário do bebedor do vií. Por ordem alfabética, vinte e dois colegas se interessaram. Vinte e dois colegas. Aqui, né? Cecília, pode chegar bem próximo aqui. Filma aqui a listagem. Vinte e dois colegas. Os três que vão sortear mais lá na I, precisamos aprovar o quê? Na ordem alfabética, joga os números lá dentro e vamos sortear os três. Repetindo, se o primeiro não obedecer os quesitos, vai para o segundo, o segundo obedecer vai para o terceiro. E se o terceiro também não, nós faremos um outro sorteio na semana que vem. Certo? Concorda, Edson? Concorda, Fafá? Concorda, Renatinho? Concorda, Naíldis? Naíldis é testemunha, hein? Então vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. A Naíldis que é testemunha, vai tirar o número. Aí, vamos lá. Fafá também vai balançar ele. Fafazinha vai balançar. Balança. Balança, Renato. Tira o primeiro. Tira o primeiro. Fecha o olho, tá, Naíldis? Ela não sabe como foi do prazo. A Maíldis também não é muito. A Maíldis não teria a nome dele. Ela sumiu numa bíblia e é sério. É, Renato. A pessoa faz aquele trabalho com você, tá? Estou te bevendo. Tudo tem seu dia. Já é bom? É. Aí o dia vai anunciar. Ah, acertei. No dia 14. Eu comecei no dia 13. Joalhães Gomes da Silva. Tá bom. Joalhães Gomes da Silva. Outro número? É. É três. Caso, é três. Caso, é o primeiro número. A prioridade é esse aqui. É, é. Mas vai empreender. 21. 21. 21. Seguindo. Seguindo lá na parecida. Seguindo lá na parecida. Seguindo. Seguindo aqui. 4. Foi segundo aqui, né? 4. Daniel. Então tá aqui. O Daniel e a prioridade. A prioridade é Juarez. É. Então ficou definido o seguinte. O soteado foi Juarez. Segundo a Silvana. Segundo a Silvana. E terceiro a Daniel. Nem sei como é que eu olho. 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 Tchau, tchau.